Tomou devagar Chega lá, vê lá, pô Com a ideia Tomou um negocinho, né? Desce aí comigo ali, pás Chega devagar, palhada Fica devagar Tomou uma caixinha comigo aí Ó É mais renação É mais renação É mais renação Ah, negão Ninguém sabe chegar na mulher É de bobeira Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Vai tomar um, não? Tô despeito, galera Tô despeito, tô despeito Tô despeito, tô despeito Tô despeito Tô despeito Tô despeito Não liga não, é minha família, né? É? É, vou lá Vamos dar um rolêzinho, hein? Um rolêzinho, ó Se for mulher de ficar dando um rolêzinho Se manda a bota Ei, eu olhei pra tu Aí, ó Deixa comigo Tem que saber desenrolar Cria de comunidade Pelo jeito que ela falou contigo Eu já me liguei Opa Tudo bem, querido? A gente não atrai É a comida Dá um rolêzinho de lancha Lancha? Eu sei que gosta Ai, que tudo Tá com quem aí? Com a minha família Com a família? Sim E da criança, né? Não passou a chamar Chama todo mundo, pô Ai, que tudo Tô indo pra ali, ó Tô indo pra ali Tá? Obrigada, já tô indo É juízo essas crianças Que isso? Que isso? A trupa é grande, hein? Que isso aí? É Ué, minha lancha, pô Isso que você... O que você falou? Ele falou lancha O nome dela é lancha, pô E aí? Parece que eles gostaram, hein? Eu gostei Eu gostei Eu gostei Não, 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 não Vamos embora Isso não é lancha Vamos embora Vamos embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Nem pedal tem isso aí, né? É sacanagem, você só me ilude, mora Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Sai daí Vamo, vamo Criança gostou, mora Pô, só ilusão, mora Vamo 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 Não é lancha Isso não é lancha Vamo Isso é patins Vamo embora Vamo embora Vamo Vamo